MÚSICA No topo, é lá que a natureza se despe para se atirar de olhos fechados com aquela serenidade que só tem quem confia. É lá onde te fazes a anortada de peito erguido, que a coragem vinga cada memória e que ficam as conquistas que te saem do corpo. É no topo que repousa o prazer de um apetite satisfeito. E é só lá que entras como quem entra em casa, à vontade. Uma experiência de topo, é lá em cima, no norte. MÚSICA 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 MÚSICA